Fala, galera! Aqui, Ken. Falou, Vagabos Manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu já tô mostrando aí na tela para vocês, né, todos os itens do conjunto do Hulk que já foram, né, descriptografados. Inclusive, a gente pode ver, né, um pouco melhor aí a skin do Hulk, né, em si. Ela vai ter exatamente essa aparência, né, lembrando que os itens aí tudo vão estar chegando amanhã à noite, tá? Então, se você curtiu, já vai preparando os e-books. E esse aí, né, é outro estilo do Hulk, né, como dá pra ver ali, né, um traje um pouquinho diferente. E, bom, mas outra parada com relação à loja é que, olhem só, já tá, né, sendo lançado aí a divulgação, né, da parceira do Fortnite com o My Hero Academy, né, no caso, o Boku no Hero. Porque, olhem só, foi encontrado nessa revista aqui japonesa o anúncio da parceria ali embaixo, no canto direito, como dá pra ver, tá? Todo o resto da revista não tem nada a ver com essa parceria, é só ali embaixo mesmo, no canto direito. E, de acordo com essa revista, a parceria vai estar acontecendo por volta aí do dia 15 de dezembro, ou seja, semana que vem já, tá ligado? E, mano, se for nessa data, né, que tudo indica que sim, eu acho que não vai ser um evento, né, grande como foi com o Dragon Ball, porque logo depois vai chegar o evento de Natal, então, provavelmente, essa parceira com o Boku no Hero só vai trazer, né, tipo, skins na loja, o item mítico, né, como já apareceu aí no trailer aí. Então, até o momento, a gente não sabe quais personagens vão chegar, eu duvido que seja só o Deku, tá ligado? Muita gente tá postando também no All Might, porque é o seguinte, apareceu uma picareta durante o trailer, que, como dá pra ver, é exatamente igual ao All Might, né, então tudo indica que ele vai estar chegando também. Se tiver, né, mais informações, vazamentos sobre todos os personagens que vão chegar, claro, que eu vou estar atualizando vocês por aqui, mas, enfim, resumindo, amanhã à noite, Hulk chega semana que vem já, pelo jeito, né, Boku no Hero chegando também. E, manos, agora, né, que eu toquei no assunto de loja, tá rolando uma polêmica gigantesca na comunidade, principalmente lá na gringa, por conta de itens raros voltando. Porque é o seguinte, hoje voltou na loja, né, no caso, ontem à noite, essa dança chamada Rambunchos, acho que é assim que se fala, eu esqueci o nome dela em português, mas, enfim, é uma dança, né, que apareceu pela última vez, né, tirando ontem, claro, no dia 12 de novembro de 2018, 1486 dias atrás. Simplesmente a dança mais rara da loja que não voltava há mais tempo. Só que é o seguinte, ela voltou ontem e você não consegue comprar ela agora na loja porque ela simplesmente saiu da loja minutos depois, tá ligado? A Epic Games colocou o seguinte no Twitter, estamos cientes que a sessão diária da loja de itens não está aparecendo, ela volta na próxima atualização da loja. Ou seja, eles removeram a dança rara, talvez colocaram por engano, só que provavelmente não, porque dois dias atrás, ou seja, anteontem, voltou essa dança, né, que é aquela dançinha do Snoop Dogg, que também apareceu pela última vez lá em 2018, no dia 12 de dezembro, né, uma dança super rara, 1456 dias sem aparecer, e ela voltou anteontem. Só que aconteceu a mesma coisa, ela ficou alguns minutos na loja e depois a Epic Games colocou no Twitter que a sessão, né, ali do que não voltava, né, mais de um ano, sessão do cofre, ela ficou visível brevemente e agora não é mais exibida na loja de itens. Manos, eu não sei o que que tá acontecendo, tá ligado? A galera imaginou que poderia ser um engano da Epic pela primeira vez, né, ter colocado uma dança super rara de volta, só que aconteceu dois dias seguidos, a Epic colocando uma dança super rara, minutos depois, removendo da loja. Claro, né, que a galera que acompanhou a virada da loja ali, tipo, nos primeiros minutos, acabou conseguindo comprar, tá ligado? Então tirou um pouco da raridade aí dessas danças, e o que muita gente tá apostando é que a outra dança, né, também super rara, que não volta desde 2018, a dança Fresh, ela pode voltar hoje à noite, ou seja, agora mesmo na loja, basicamente, porque ela também apareceu pela última vez no final de 2018, 1477 dias atrás. Só que, se eu não me engano, essa dancinha, né, teve uma polêmica envolvendo lá, né, o ator e tudo mais, o espaço de dança, então talvez essa não volte, mas, né, a galera tá apostando que hoje, de novo, algum item super raro vai voltar. E por que que eu tô falando que esse assunto é polêmico? Porque gerou muita discussão na comunidade, principalmente na gringa, né, o youtuber, por exemplo, chamado Italk, né, que ele faz vídeos aí da loja e tudo mais, ele tem basicamente todos os itens aí na sua conta, ele comentou que não gostou nem um pouco, né, que a Epic Games trouxe de volta aí os itens raros, né, as danças mais raras da loja, basicamente. Ele achou, né, que tinha sido por engano na primeira vez, porque depois sumiu da loja, mas ele percebeu, né, que depois ali do segundo dia seguido, voltando ali, sumindo logo depois, ele acha, né, que realmente a Epic Games tá trazendo os itens raros de volta, né, semana que vem, por exemplo, os itens podem voltar e ficar de fato um dia, isso já aconteceu, né, antigamente, tipo, itens voltando, a Epic Games, né, removendo logo em seguida, e uma semana depois eles voltam de fato, né, ficando aí por 24 horas. Enfim, ele não gostou nem um pouco disso, né, a galera até ficou zoando ele e tudo mais, mas depois ele pediu desculpas, né, pela sua reação, e não foi só ele, né, o youtuber Tabor Hill, por exemplo, que é um youtuber bem conhecido, ele mais até deu uma zoada com a situação, tá ligado, comentou que ele ia gostar muito, né, de comprar a Renegade Rider amanhã na loja. Né, a Renegade a gente sabe que é uma skin que foi lançada lá na primeira temporada, só que essa aqui talvez não volte, porque foi de loja de temporada, que é como se fosse o Paz de Batalha da época, então talvez ela não volte, mas alguns outros itens raros de loja, né, podem voltar a qualquer momento, inclusive, né, dando aqui a minha opinião, eu não acho, né, tipo, justo a galera ficar muito irritada com a Epic Games trazendo de volta itens raros, afinal são itens de loja, né, eles podem voltar a qualquer momento. Ninguém sabe quando o item vai ficar raro ou não, tipo, muita gente comprou uma dança lá 3 anos atrás, né, e, tipo, acabou ficando raro e é isso, tá ligado, ela pode voltar a qualquer momento, acho que não tem essa parada de, ah, culpa da Epic Games e tudo mais, porque são itens da loja. Agora, se eles colocarem itens do Paz de Batalha na loja, tipo, a skin original do Bananão, né, do Midas, por exemplo, claro, né, que aí sim a gente tem razão, né, pra ficar irritado, porque itens do Paz são exclusivos do Paz, a Epic Games mesmo já falou isso, mas enfim, né, eu pelo menos não vejo motivo, né, do pessoal ficar tão irritado por conta disso, mas é um assunto que tá gerando bastante polêmica, né, comente aí a sua opinião também a respeito disso, né, e fique ligado hoje aí na loja, né, agora mesmo, né, quem sabe outro item raro volte aí por alguns minutos também. E pra finalizar aqui, manos, eu quero discutir um pouco com vocês também, né, sobre os gráficos do jogo, olhem só esse post aqui, né, publicado no Reddit, que o cara fez uma comparação, né, do gráfico aí do capítulo 1, basicamente, com o gráfico agora do capítulo 4. E olhem só que mudança absurda, claro, né, que a imagem do capítulo 1 ali é de uma temporada das primeiras do jogo, né, então, de fato, lá no comecinho, e teve uma mudança muito gigante, tá ligado? Só que o que acontece? Muita gente comentando que prefere os gráficos antigos. Mesmo eles sendo, né, bem menos avançados, o que é uma coisa óbvia, não tem nem o que eu discutir sobre isso, a galera, né, comenta que se encaixa mais com o Fortnite, gráficos mais simples, mais cartunescos e tudo. E, manos, na minha opinião, sério, eu acho que a nostalgia bate muito forte. Eu, particularmente, gostava dos gráficos do capítulo 1, eu acho que realmente, né, porque games conseguem encaixar muito bem a dinâmica dos gráficos simples no jogo, só que eu acho que a nostalgia fala mais forte, porque analisando os gráficos agora do capítulo 4, tá muito insano, tá ligado? O jogo tá muito mais perfeito, graficamente falando, né, visualmente ali tudo. Então, sei lá, né, essa é a minha opinião, né, se você prefere os gráficos do capítulo 1, claro, né, todo mundo tem seu direito, mas eu acho que talvez a nostalgia bate muito forte, a gente sabe que a mecânica na época era bem diferente, né, traz todas aquelas memórias, né, que o jogo era muito mais divertido e tudo, então talvez a galera tenha puxando aí os gráficos do capítulo 1 é melhor por conta desse motivo, mas enfim, pode comentar também a sua opinião sobre isso. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, né, se você gostou, deixa o likezão, porque não custa nada e me ajuda muito, fique ligado então que amanhã o Hulk vai estar aparecendo na loja, semana que vem Boku no Hero chegando, e fique esperto, né, que hoje à noite, agora mesmo, pode votar algum outro item super raro na loja, assim como aconteceu dois dias seguidos aí, e a Epic Games removendo o item minutos depois, então fique ligado, já às 9 horas da noite na virada da loja, vão ver se pelo terceiro dia seguido vai estar voltando um item super raro. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!